Tá aí galera, o Vanderlei dançando aí pão 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 de queijo, é! Logo logo ele vai dançar no Chilindró, né? Logo logo ele vai dançar no Chilindró. O doutor Guastelli falou que não vai parar por causa. Ele deu uma entrevista no seu Facebook, doutor Guastelli, Associação e Advogados, que o caso da Lucidene não vai parar e que o Vanderlei vai voltar para o Chilindró, diz o doutor Guastelli, e eu não vejo a hora de noticiar o Vanderlei voltando por Chilindró para a cadeia de novo, da onde ele não teria saído. Agora fique ele aí dançando aí, ó, rebolando. Aí é. É engraçado, você dançando o Vanderlei. Olá a todos do canal, muito bom dia minhas joias raras. Minhas joias raras, não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações, também seus comentários abaixo, tá bom? Bom, minhas joias raras, vamos falar aqui do caso do Lucidene, né, que nem vocês aí acompanharam. O Vanderlei dançando pam, pam, pam de queijo. É, galera. Pam, pam, pam de queijo, né. Ele aí dançando. E... As pessoas ficam revoltadas, né, porque ele postou no Instagram, ele dançando aí pam, pam, pam de queijo. E... Deu ruim, galera, deu ruim, porque as pessoas começaram a criticar o Vanderlei nas redes sociais, mas só que aí ele bloqueia os comentários, ele não deixa os comentários, ele bloqueia. Minhas joias raras, o que é que vocês acham? Comente aí abaixo. Também não se esqueça aí de se inscrever no canal, deixar seu like, apertar o sininho das notificações. Também seus comentários abaixo, minhas joias raras. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.